Restaurante Coroa Sushi Restaurante Sushi na Trofa Sushi, sashimi, wok, massas, espetadas No ambiente acolhedor, o Coroa Sushi serve-lhe o que de melhor se saboreia no Japão Faça a sua reserva de mesa ou encomende para takeaway Restaurante Coroa Sushi, junto ao ciclo e estação de comboios da Trofa Três décadas de carreira não podiam deixar de ser assinaladas com uma atividade especial e por isso o pintor trufense Alcino Costa decidiu regressar à Expo Trofa para mostrar um pouco do seu projeto artístico São 30 anos de luta, muita luta apesar de estes últimos 7 anos ter-me ausentado aqui do país e de estar em Espanha a fazer exposições na parte da zona de Galiza fiz várias exposições foi-me pedido para regressar aqui à Expo Trofa para comemoração dos 30 anos de pintura As naturezas mortas e as paisagens da Trofa e do Jerês são alguns dos temas que dão vida às telas de Alcino Costa E é o que as pessoas admiram mais é os pontos característicos da zona, da terra, não é? Isso é fundamental Algumas horas, não é? Algumas horas não diariamente mas algumas horas digo sempre que isto é um bichinho comez com a gente e tem que me ficar mesmo e obriga e chama-me se tiver muito tempo sem pintar para fazer as pinturas As obras de Alcino Costa estiveram em exposição na Expo Trofa que terminou a 14 de julho que o time não estávamos asko que o que está vendo o saber é객 ج," a segunda hora Robert abençou e